A Secretaria de Saúde de Londrina investiga mais uma suspeita de morte por dengue hemorrágica na cidade. Exames já foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado e devem ficar prontos em 10 dias. Não está confirmado ainda, como sempre ocorre após a morte suspeita, a investigação da Vigilância Sanitária. Só foram coletados exames, eles foram para o LACEM e agora será também o prontuário, vai ser investigado e aguardaremos os exames para poder definir realmente qual foi a causa da morte. É uma senhora de 50 anos, que existia comorbidade, ela tinha diabetes, então assim, são pacientes que são mais suscetíveis à forma mais grave. Então vai ser investigado, porque muitas vezes a pessoa pode ter tido dengue e pode não ter sido a causa da morte. E como pode ter tido dengue e ter sido a causa da morte. E como pode ter ido a óbito sem ter tido dengue também, como foi aquele outro caso que nós tivemos que foi a óbito no HU. Por isso a Vigilância vai fazer essa investigação.